Olá, galerinha da beleza e da saúde, né? Então, vamos fazer um treino bem gostoso, bem bacana e de efeito. A cintura, né? Pra afinar a cintura, toda vez que a gente fala em afinar a cintura, a gente fala em fazer abdominal, porque a cintura faz parte do core, né? Da abdômen, costas, enfim. Então, você trabalhando a cintura, você trabalha a abdômen. Tá ok? Vem comigo, mas antes, dê meu joinha aqui, tá bom? Vem comigo, vem! Pé unido. E... Um. Dois. Do lado, ó. Comigo, vamos lá? Dá duas vezes. Com o abdômen, contraído. Puxa ele pra dentro, gente. Mais um pouco. Contrai o abdômen, não se esqueça disso. Ombro pra trás, não deixa o ombro cair. Agora, um só. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Comigo. Dobra bem aqui, viu, gente? Sem ir pra trás, ó. Não faz isso, hein? É aqui, ó. Dobra pra dentro. Tá? 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 Que você consegue dobrar. Comigo. Agora. As duas mãos, ó. Você vai ver que você vai flexionar um pouquinho mais a frente. A questão de mudar o ângulo. Só isso, só. Vai fazendo. Agora, dois, ó. Salta. Isso. Salta bem a mão, ó. Cada vez que você subir, você contrai o abdômen. Ó o braço. Dobre. Dobre. Aperta o abdômen. Não. Não faz. Continua. Sobe. Aperta o abdômen. Dois. Uhul! Ó o equilíbrio. Comigo. Comigo. Isso. Sobe. Puxa a barriga pra dentro. Puxa a barriga pra dentro. Puxa a barriga pra dentro. Agora. Agora. Dois de cada Dois Dois Tá firmeza aí, gente? Pujá! Força no braço! Segura! Respira! Solta! Aqui, ó! Contrai! Sobe! Tá vendo aqui, ó? Contrai! Sobe! Contrai o abdômen! E sobe aqui, ó! Faz a contração, ó! Comigo! Você vai fazer meia ponta nesse pé, ó! A perna tá estendida, tá vendo que eu não dobro em nenhum momento? Agora com o braço! Comigo! Contraia! A cintura! O braço vai queimar e a perna também! O outro lado! Ó! Você sobe na minha ponta! A panturrilha faz força pra você fazer a contração na sua cintura, ó! E o braço vai queimar e o braço vai queimar! Puxa a barriga pra dentro, fica aí, contrai, tá comigo? Continue, a quadração, barriga pra dentro, é brinquedo não, é brinquedo não, os dois, troca de lado, continue, não desista, continue, Puxa bem, aumenta a intensidade, vai força! Agora, nós vamos no estranho, tá? Vamos lá, ó, um, um, pegou? De novo, você tá aqui, um, dois, um, dois, um, dois, abriu! Aí, cai naquele, um, saco, um, segura! Agora, no próximo, isso, muito bem, de novo, nova tentativa, vai! Um, dois, sobe, um, outra pedra, do lado, do outro, sobe, a outra, do lado, do outro, vai! Sobe, força no braço, aumenta a intensidade! Sobe, tenta segurar a perna, do lado, tenta segurar a perna, do lado, do outro, vai! Vai! Continoca! Agora, deu, né? Vai! Contrai Continue Não pare, continue Agora que pegou, né? Quanto mais você quiser, melhor Mas ainda tem os de chão, viu, gente? Contrai Força Equilíbrio Contrai Força Equilíbrio Equilíbrio Aê Poxa Continui Continui Com intensidade, vai! Seja Mais um pouco. O som mais perto de cintura, brincando. Foi melhor, dançando. Yes! Muito bem. Respira no corpo. Aqui é o tempo. Mentira, nós trabalhamos cintura também, abdó. Só que agora vai ser no chão. Tá? Vamos lá. Você vai estar aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Um. Dois. Três. E... Pra isso, você precisa estar com os ombros no chão fixo. Pode afastar o seu braço aqui no chão e flexionar essa, ó. Tende essa, ó. Tá? E aí, desce. Um. Volta. Sem tirar os ombros do chão. Ah, você vai, mas eu não consigo. Então, faz só um pouquinho e já volta. O ideal é que você olhe pra cima. E que domine o movimento. Três. Contra a dona. Quatro. Cinco. Seis. Quinze repetições. Comigo. Sobe os dois juntos. Dez. Já foi. Um. Sobe os dois juntos. Força aí. Força no abdômen. Dois. Três. Contra o abdômen. Quatro. Cinco. Trocou. Respira. Trocou. Agora, você estende essa. E flexiona a de lá. E se segura aqui, ó. E desce. Um. Cinco repetições. Comigo. Três. O que sai do chão é só o quadril, ó. E o abdômen trecho e volta, ó. Já tá no décimo. Força. Esse tem que fazer força. Tanto é só ficar com o ombro no chão. Tanto é só ficar com o ombro no chão. É assim mesmo. Deixa o pé desviar. E, ó. O próximo. Mãos na nuca. Pernas flexionadas. O que vocês vão fazer? Você tá aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Girar. Sem repetir. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Uma vez. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sequece na cintura. Tem que fazer. Respirou. Sabe. Muito bem. Ó como você vai fazer. Essa perna aqui. Essa aqui, ó. Vai subir. Vai trazer o joelho. Olha, eu tô meia de lado. Tá? Cotovelo aqui, ó. Pode deixar essa mão aqui pra facilitar. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Quinze vezes. Nove. Dois. Um. Dois. Essa aqui ajuda, ó. A segurar. Quatro. Cinco. Deu. O outro lado, a mesma coisa. Olha a posição. Então. Aqui. Essa aqui. Isso. Ó o cotovelo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Deu. Muito bem. Lembra? Isso. Aqui. Segura o chão. Um. Ombro para o chão. Ombro para o chão. Quatro. Cinco. Ui, ui, ui. Seis. Faz aquela força. Dois. Sete. Ois. Nove. Dez. Trocou. Lembra? Olha só. Você vai trocar, ó. Aqui. O outro lado. Um. Ombro para o chão. Ombro para o chão. Força na barriga. Quatro. Cinco. Muita força nessa hora. Seis. Sobe. Sete. Isso. Segura aqui. Oito. Nove. Dez. Isso. Respira. Lembra aqui, ó. Duas vezes cada um. E depois uma. Vamos lá. Um. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Solu. Cinco. Nove. Cinco. Sete. Respirou. Enche o peito de ar. Gente. Se não afinar a cintura dessa vez. Vai afinar. Você vai ver. Se você tiver gás. Repita esse treino. Tá? Não esqueça de amanhã fazer outro tipo. Porque o intercalar dos treinos é que dão um resultado, assim, muito bom. Entendeu? Nunca o mesmo treino, o mesmo treino todos os dias. Tá? Dê meu joinha aqui. Cabeça pra lá. Pra frente. Do lado. Do lado. Pra trás. Do lado. Pra frente. Do lado. Pra trás. Do lado. Pra frente. Do lado. Pra trás. Do lado. Pra frente. Do lado. E... Respire profundamente Coma direitinho Pra ajudar No seu resultado A você alcançar o seu objetivo Tira açúcar, tira refrigerante Tome sucos naturais Não coma doce Coma fruta Tá bom? Gente, beijo no coração